4K agora, vamo lá! Deixa eu não tremer esse tanto Que bonito aqui, terceira ponte Aqui que ele Tem um jet Sabóia Nossa, aquele ali tá gritando Tá escutando os gritinhos, Maga? Tá emocionante E ali vem o doido da bola E aqui mais uma vez a Maga ali tomando solzinha Dê a bola, menininho Tchau, tchau, tchau!